Boa! E aí É um ritmo acelerado, como toda a cidade em Grêmio, sem controle dele. A cidade já está próxima, colada da cidade, no deserto, e lá, para a Santa, desde mais dentro do deserto. Quer dizer, a cidade está indo mais dentro do deserto. Exatamente. Qualquer cidade faz, porque o Rio Rio, a cidade atrai o que? Turista. Tem turista para todo mundo, querendo ir a Grêmio, os faraós, os animais. Amém. A primeira fase dessa construção, a sola-homônica teve um custo de 208 bilhões de reais. A gente tem uma solução de 206, 207, e a vida é de uma forma de 120. Olha aí, o custo total da obra é 1 bilhão e 100 bilhões de reais. Olha a cidade como já está ficando. Mas você já não tem um grande já. É sem conflita de tempo. Olha só. Olha só. Olha só. Há Lucas. O senhor tá assistindo? E aí 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 E aí